O inquérito ao atentado num comboio na Alemanha começa a levantar algumas questões, nomeadamente sobre a identidade e a nacionalidade do autor. Especialistas em língua pastuna afirmam que o sotaque do terrorista que se pode escutar neste vídeo é proveniente do Paquistão. Instado a comentar a informação, o ministro alemão do interior, Thomas de Mazier, foi prudente e recordou que os pastunes vivem no Afeganistão e no Paquistão. Por outro lado, há a informação que um amigo do terrorista tinha sido morto no Afeganistão pouco antes do atentado, o que poderia ter constituído um motivo para o ataque. Evocando a ligação entre refugiados e terrorismo, o ministro alemão referiu que os serviços de segurança recebem muitas indicações neste sentido, mas que na grande maioria dos casos são falsas. No entanto, sublinhou, algumas destas indicações têm de ser examinadas com muita atenção, pelo que também não é possível dizer que não há ligações entre refugiados e terrorismo. Thomas de Mazier explicou na conferência de imprensa desta quarta-feira em Berlim que o terrorista parece ter agido sozinho e que terá sido influenciado pela propaganda do autoproclamado Estado Islâmico. O facto de o terrorista ter atacado uma família chinesa de Hong Kong foi salientado pelo ministro, para quem as vítimas não representam a Alemanha nem o mundo ocidental. O atentado ocorreu na segunda-feira à noite num comboio regional perto de Würzburg, na Baviera, e fez quatro feridos, dois estão em estado crítico. Alguns familiares das vítimas chegaram à Alemanha esta quarta-feira.